Aí, meninas, agora é o passo que a gente tem de montagem, né? Eu peguei uma base de MDF redonda, eu encapei em cima com a massa verde, né? A massa de madeira de MDF, encapei com a massa verde. Colei aqui a nossa peça, o nosso castelinho, que tem a fada em cima. Do lado, colei a outra que nós fizemos e agora a gente vai fazer um acabamento assim meio de jardim, né? Vou pegar aqui a massinha, um acabamento meio de jardim, vou pegar um pedacinho de massinha verde, um pouquinho de massinha marrom, tá? Marrom. Eu vou mesclar esses dois. Vamos pegar um pedacinho, fazer uma bolinha, pode ser meio torta. Vou botar aqui. Vou botar aqui atrás também. De qualquer jeito, tá, gente? Olha, você vai fazer um jardinzinho, tá? Ó. Vai virar. Eu vou fazer um rolinho. Vou colar aqui em volta pra fazer um acabamento. E com uma ferramenta, eu vou puxar pra cima. Tipo que fosse um matinho, alguma coisa assim, tá? Quanto mais você puxar, melhor fica. Fica um acabamento de um matinho, alguma coisa assim, tá bom? Olha só. Só isso. Aí eu pego a massa verde e vou fazer as folhinhas. daquela que eu ensinei vocês. A coxinha, né? Faz a coxinha. Fininha das duas pontas. E faz um montão. Faz um montão. E aí você vai pegar aquela ferramenta que eu sempre falo com vocês, da greguinha, né? E vamos colocando a folhinha, de qualquer jeito, e vamos apertando. Tá vendo? Vamos apertando pra formar as folhinhas. Quem tiver cortador de folhinha é muito legal. Ó, aperta. Vou botar aqui. Ó, aperta. Vou botar aqui. E atrás também. Ó, aperta. Tá vendo? Vou pegar aqui a massa cor de pele. Vou fazer algumas coxinhas compridas. Ó, assim, olha. Tá vendo? Do tamanho que vocês quiserem. Ó. As coxinhas compridas. Aqui deve ter mais ou menos 4 gramas. Tá vendo? Vou pegar aqui alguns palitos. Já cola. Olha. Molho o palito. Ó, menina. Aí você fez as coxinhas com a cor de pele, você vai colar em algum lugarzinho aí. Ó. Tá vendo? Molho o palito. Enfia até encostar no chão. Vai ficar bem seguro. Ó. Tá vendo? Aí você vai fazer uma bolinha de... Duas bolinhas de 11 gramas. Bota aqui um pouquinho. Dá um apertãozinho sobre leve. Ó. E aí você cola aqui. E aí forma um coco melos. Aí lembra que eu falei com você que a gente faz, é... Vários apliquezinhos de biscuit, ó. Frozinhas, ó. Eu faço e deixo secando. Pra numa hora dessa eu só colar. Tá vendo as frozinhas? Frozinha simples. Tá vendo? Frozinha simples, ó. Eu corto com o cortador. Deixo secar. Coloco no potinho. Aí numa hora dessa você só... Vai colando. Né? E aí você pega a massinha amarela... E faz o miolinho das flores. Passar uma colinha aqui pra segurar. Porque elas já estão secas, né? E aí você faz a bolinha. Olha. Tá vendo? Pegando a tinta branca, vai fazer as bolinhas do cocumelo. Pegando as bolinhas do cocumelo. Pegando a tinta branca, vai fazer as bolinhas do cocumelo. Pegando a tinta branca, vai formando o nosso mundo encantado. Pegando a tinta branca, vai fazer as bolinhas do cocumelo. Mesma coisa que fizemos no outro cocumelo, a gente vai fazer esse, gente. Mesma coisa, ó. O palito ficou grande, colocava no pedacinho. E aí, a gente... E aí, a gente vai fazer as bolinhas do cocumelo. E aí, a gente vai fazer as bolinhas do cocumelo. E aí, a gente vai colando as bolinhas. E aí, a gente vai fazer as bolinhas. Olha. Olha, gente. Show, né? Agora, para terminar, eu vou pegar um pedaço de massa branca. E um pedaço de massa branca. E um pedaço de massa branca. Vou massagear um pedaço de massa branca e um pedaço de massa preta, tá? Olha. É para ficar rajado mesmo, para dar um tom de pedra, tá? Ó, tá vendo? Agora aqui, eu vou pegar aqui uns três rolinhos. Ó, três rolinhos. E vou dar uma amassadinha. E vou colar aqui. Mesma coisa com esse. Dá uma amassadinha. E vou colar aqui. Dá uma amassadinha. E vou colar aqui. Aqui. Você quer fazer menor. Agora que eu pego umas bolinhas. Não. É para deixar redondinha. Só para dar um formato mais ou menos, tá? Dá um formato mais ou menos. Vou passar cola. Vou colar aqui. Passar cola. Vou colar aqui. Aqui. Eu não vou fazer em toda a volta não. Só em alguns lugares. É umas pedrinhas, tá gente? Vou dar um acabamentozinho. Só umas pedrinhas. Vou fazer tudo não. Vem. Ó. Vem. 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 Em alguns lugares em volta, tá? Tchau, tchau. Tá vendo, gente, como fica bonito? Aí eu vou pegar aqui o pincel e o giz pastel seco escuro, verde escuro, pra mexer aqui, né? Agora, a câmera, vou raspar aqui o giz pastel, vou dar uma escurecida aqui nas folhas, nas folhas, vou dar uma escurecida, entendeu? As folhas, dá uma escurecida no chão. É? Escurecida, em volta das pedras, dá uma impressão assim de limo, né? É muito legal. Né? Qualquer detalhe que você faça fica legal. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do nosso mundo encantado aqui, o mundo das fadas. Esse é o primeiro cenário, vamos fazer o outro agora, tá bom? Beijo pra vocês e o próximo vídeo. Vamos agora colocar o outro cenário junto com esse, tá? Aguarde. 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 Aí eu peguei uma base de MDF, né? Madeira. Encapei com um biscuit. E a nossa casinha que nós fizemos, nós vamos colar nela. Entendeu? Vamos colar nela. E vai fazer parte do cenário pra festa. Ó. Colei. Ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar aquela massinha cinza que nós fizemos, branco com preto, que nós fizemos as pedras. Opa. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Rolinho, boto aqui. Ó. 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 se é verde, faz as folhinhas, faz as folhinhas, aquele jeitinho que eu ensino a vocês. Olha, tá vendo? Mais uma peça pra pôr em cima da mesa, tá vendo? E agora a nossa última fadinha, que foi a primeira que nós fizemos, mesma coisa, nós vamos colar ela na base de madeira, que vai ser a outra peça da mesa. Olha, colamos, né? Aí eu vou pegar a máscara de pele, vou fazer três coxinhas, três coxinhas, pego a máscara de gente, vou aqui, ó, botar de qualquer jeito aqui, só pra servir de base, de germizinho, aí eu vou colocar aqui, olha, a coxinha, vou introduzir um palito até o final, corta aqui a pontinha, vou botar o outro também, corta o palito, corta a pontinha, e aqui embaixo eu boto o outrozinho, do mesmo jeito. Pego a máscara vermelha. Gente, o meu vermelho está claro, porque eu pintei, eu queria ele claro nem, mas eu pintei com tinta de tecido. Quando eu quero um vermelho escuro, igual esses que a gente compra, eu uso tinta de xadrez, tá? De material de construção, tá bom? Ó, coloca a bolinha aqui, dá uma amassadinha na bolinha de leve, né? Bota aqui, ó, e aí tá os cucumelos. Sem mistério, o J.B. artesanato. Aqui você faz pra valer as suas peças lindas e maravilhosas. E aí a gente faz aqui as bolinhas do cucumelo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou botar aqui umas três pedrinhas. E aí eu vou colar umas florzinhas. E aí 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 Fumaça com o giz pastel seco E aí 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 Eu fico muito feliz